Olá, amigos, bem-vindos a mais uma gameplay de Kart Rider Drift aqui na temporada 2. Desta vez vou mostrar pra vocês as novas pistas que chegaram com esta nova temporada. Vamos aqui no modo cronometrado e vamos começando aqui da esquerda pra direita. Como vocês vão ver aqui, tem algumas pistas que agora estão com uma marcaçãozinha escrito NOVO. Gostei disso, é um detalhe legal que não tinha na temporada passada, que veio também com umas pistas novas, mas não tinha esse destaquezinho falando que era uma pista nova. Então aqui fica mais fácil da gente vir e jogar, né? Já as pistas específicas. Temos essa aqui, Vilarejo Parque Ameno. Então é uma pista num cenário que a gente já tinha anteriormente, né? Eu não tenho nenhum recorde aqui ainda, como vocês podem ver ali, apareceu antes ali do lado, sem nenhum dado ainda, né? Então vamos lá jogar e ver como é que estão essas novas pistas. Bora, galera! Bora lá! Eu tô com o balãozinho equipado aqui pra gente conseguir encher mais rápido a barrinha de nitro, tá? Então eu vou ficar com o nitro mais frequentemente aqui, vai me ajudar, acredito eu, né? A fazer um recorde bacana aqui de tempo nessas pistas. E se você gosta de Cart Rider Drift aqui no canal, não esquece de deixar o seu joiaço, tasca o like aí, não esquece pra entender que você tá curtindo essa série e quer que eu continue o Terme Forte com vídeos de Cart Rider Drift. Combinado? Então deixa o joião aí. Olha só, vamos passar na parte interna aqui. Legal! Essa pista aqui é daquelas pistas que você não precisa ter nenhuma licença pra ter desbloqueado ela, tá? Tanto pra jogar aqui, quanto pra você jogar lá no multiplayer normal. Então se você simplesmente aí começou a jogar agora, já pode aparecer essa pista aí pra você. Que legal aquela parte com água ali, né? Aquela parte com água, inclusive, que você perde velocidades pra passar nela. Essa pista aqui é a primeira vez que eu tô jogando aqui no modo cronometrado, mas ela já caiu pra mim jogar umas duas vezes lá no multiplayer, tá? Eu joguei pouquinho ainda nessa temporada, tô gravando pra vocês aqui no comecinho dela e já apareceu aquela pista da água ali algumas vezes pra mim. Bom, vamos usar o Nitro aqui, né? Já que tá carregando ali, vamos usando aqui. Aí já carrega outro e se embora, vamos aqui apressado tentar concluir o mais rápido possível. E comenta aí, depois que você terminar esse vídeo, né? No finalzinho, deixa o seu comentário do que você achou dessas pistas novas. Olha que legal, cara, tem umas... Agora que eu fui... Nossa, até me atrapalhei aqui. Tem umas pontezinhas, tem uns negocinhos jogando água ali pra cima, nas laterais. Que legal. O jogo tá muito lindo, viu? Tô jogando aqui no Moto Edge 20 Pro. O gráfico do jogo aqui tá no máximo. E tá rodando muito bem. Tá com o mesmo desempenho que já tava na temporada passada. Desempenho bem lisinho, muito bem otimizado. Às vezes ele dá um lagzinho, mas é coisinha mínima e eu acredito que muitas vezes é o servidor na real. Por exemplo, eu tô jogando aqui no cronometrado e não senti nem uma vez perda de desempenho, né? Nem naquelas trapadinhas que dá. Quando eu vou jogar multiplayer, às vezes eu sinto uma engasgadinha. Eu acho que aquilo lá é o servidor. Até porque eu ouvi pessoas falando que parece que ele não tem servidor no Brasil. Eu não sei. Eu vi as pessoas reclamando que o servidor aqui na América Latina é ruim. Eu vi isso no Twitter deles lá. Não sei se é porque o servidor na América Latina é ruim ou se porque não tem. Então, ó, ele continua com o íconezinho de novo ali, né? Com uma pista nova. Mas agora já tem um recorde ali. Vamos agora aqui nessa do Vilarejo Prefeitura. Olha só. Esse aqui não tem dados também. Então, vamos jogar pela primeira vez. Simbora. Conferir mais um cenáriozinho. Comenta também o que você tá achando desses vídeos aqui, trazendo esses cenários novos. Vocês acham legal aí eu estar testando com vocês pela primeira vez a maioria desses cenários? Ó, esse aqui eu acho que eu não joguei ainda não, viu? Esse aqui era novidade pra mim, nem no multiplayer eu não lembro de ter jogado. Que eu me lembro. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma jogada aqui que eu já comento pra vocês. Olha que legal, cara, essa parte aqui de pedrinhas aqui. Ah, não. Essa aqui eu já joguei. Já joguei sim. No multiplayer lá. Já caiu pra mim. É que essas pistas aqui são pistas, digamos, de raridade comum, digamos assim? Olha que legal essa parte aqui destruída do asfalto, cara. Ai, que da hora, velho. Parece o Brasil aqui, né? Esse asfalto maravilhoso aí. Mas isso aqui é uma pista de raridade mais comum. Eu chamo de raridade, mas não é bem raridade, né? É porque ela tá disponível pra todo mundo, né? É daquelas que não exigem nenhuma licença específica pra você estar jogando. Então é bem fácil de ela aparecer aí pra você jogar. Porque não é só a galera que tá jogando há mais tempo e que se ligou que tem que pegar e fazer as licenças. Pra desbloquear mais coisas. Ah, por falar em licenças, parece que tem licença nova nessa temporada também, tá? E essa é uma coisa também que eu quero fazer lá pro meio da temporada, tá? Não vou fazer agora. Vou esperar mais um pouquinho. Lá pro meio da temporada, eu pretendo trazer pra vocês um vídeo completando a licença, a primeira que tiver do L, tá? Então vamos fazer o L aqui nessa temporada. E conto com vocês aqui acompanhando a minha jornada fazendo o L. Vamos ver como é que é fazer aí e vendo o que dá. Vamos lá. Nossa, tem umas curvinhas bem legais aqui de fazer, hein? Se você pegar a prática, faz toda a diferença. Aquele tipo de mapa que depois que você pega o jeito aqui, você faz as curvinhas perfeitinhas aqui, cara. Dá uma vantagem enorme contra quem não pegou o jeito das curvinhas. Vamos lá, vamos acelerar aqui. Eita! Deu uma quicada ali, meu parceiro. Vamos lá. Acelera, acelera, acelera que agora é reta final. Bora, 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 bora. Isso aí. Tá lá. Vamos que vai. Mais uma pista então aqui, galera. Vamos agora pra próxima. Próxima pista nova. Essa aqui ainda não exigia nenhuma licença, né? Agora essas daqui pra frente vão exigir, ó. Elas são pistas que exigem a licença B1. Vamos agora no circuito de Singapura. No World Kart Championship. Que são os... A temática, né, dessa temporada, que é aqueles campeonatos em circuitos fechados, né? Então, bora lá. Essa aqui deve ser aquelas pistas mais fechadinhas, tipo Fórmula 1, sabe? Vamos lá, moleque! Acelera! Olha que legal! Explosãozinha de confete ali. Olha! Caraca, que da hora! Nossa, o visual tá maneiro. Olha lá de fundo os fogos de artifício também. Cara, não. O jogo ele é lindo, tá, galera? Também, né? É um jogo feito na Unreal, né? Não é à toa que também esse joguinho ele é meio pesadinho, tá? Pessoas que tem um smartphone aí de entrada, dificilmente rodam esse jogo. E mesmo as que rodam, dificilmente roda bem. Esse é o tipo de jogo que ele, no mínimo, tem que ter um celular intermediário pra querer jogar ele, viu? Então já fica a informação aí, mas... Dá uma olhada na sua Google Play. Vê se tá disponível pro teu celular. Aí se tiver, você pega lá, vê como é que roda. E comenta aqui também. Coloca o seu feedback aí de como tá rodando no seu smartphone. Se está rodando, né? Se não rodar, você comenta. Ah, Marcelo, aqui no meu não roda. Meu celular é tal. Comenta aí pra eu saber. Beleza? E a galera também saber aí como é que é o desempenho e se roda ou não no seu celular. É que, como eu falei, é um jogo feito na Unreal Engine, tá? Esse motor gráfico aí. E, cara, jogos grandiosos são feitos na Unreal Engine. Jogos de console, de Playstation, Xbox. Então, só... Ó, um exemplo aqui. Gears of War é da Unreal Engine. Você pega... Hoje em dia tem... Cara, a maioria dos jogos é feito na Unreal Engine, né? Agora até me deu um branco aqui, mas é a maioria. Na real, acho que é o motor gráfico mais usado. E, tipo, praticamente todo jogo é só que hoje em dia nem todo jogo no começo fala, né? Tipo, antigamente era comum o jogo ter no começo, lá, Unreal Engine. Mas agora não são todos que marcam, embora muitos utilizam, né? O próprio Fortnite, isso é óbvio, né? Também usa esse motor. Mas a maioria dos jogos usa, tá? Ele proporciona gráficos, assim, de cair o queixo mesmo. E se a desenvolvedora souber otimizar bem, ele roda muito bem também. É um motor gráfico que, tipo, tem muitos jogos de celular, jogões, né? E utilizam. Porque ele possibilita que você consiga fazer pra celular, pra PC, pra console e tudo ao mesmo tempo. Basta aí você dar aquela otimizada maneira. E você vai estar em vários dispositivos, em vários sistemas ao mesmo tempo. Bora lá. Pista aqui mais longuinha, né? Como vocês estão vendo, ela é mais longuinha. Justamente por isso, ela só tem duas voltas. É normal isso aqui no jogo, né? Quando é uma pista mais longa, ele tem duas voltas. Vamos lá. E já estamos aqui na reta final? Tamo. Ah, moleque. Ah, moleque. Não é reta final, não. Achei que era. Parecia, parecia. Aquele fundinho ali, parecia. Vamos usando nitro aqui. Acho que eu tô perto do final, hein? Eu acho que eu tô perto. Vamos lá. Ah, acho que ali na frente é a reta final. Já, já. Já detectei. Já detectei. E agora é. Agora é, galera. Bora, 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 bora. E... Isso aí. Piratinha aqui. Mandando ver. E eu vou ganhando umas moedinhas, velho. Vou ganhando umas moedinhas aqui também enquanto eu vou jogando. Legal essa pista ali. Cara, legal essas aqui do World Car Championship. Que é... Essas de circuito fechado, né? Temos agora o Circuito da Coreia. Vamos lá. Circuito da Coreia. E tem do Brasil, hein? Calma lá. Se segura. Se segura que tem no Brasilzão da Massa também. Vamos lá. E se bora. Olha que coloridão isso aqui. De cara eu já percebi que tá bem colorido. Até de dia isso aqui também, né? Fica mais viva as cores, né? Mas o jogo fica bonito a noite também, viu? Eles colocam umas iluminações legais e tal. Todas as pistas desse jogo são extremamente bem detalhadas. E o gráfico do jogo melhorou com relação ao lançamento, tá? Já era bom o lançamento, mas ele melhorou o gráfico e a otimização. Se vocês não viram como era o jogo no começo, no seu lançamento, lá, né? Na pré-temporada. Que eu jogo ele desde a pré-temporada. Dá uma olhada aqui no canal. Que tem a playlist aí de vídeos de Kart Rider Drift. Confere lá como é que era o jogo. Ele tinha mais travadinhas. O desempenho dele não era tão bom. E o gráfico era mais simples, tá? Ele melhorou muito, cara, esse jogo aqui. Foram três temporadas, técnicas. A gente tá na temporada dois, mas foram três temporadas que teve a pré-temporada também, né? Então, nessas três temporadas aí que o jogo teve, ele melhorou demais. Ó, ali deu uma engasgadinha, hein? Não sei se vocês perceberam no vídeo aí. Mas deu uma... Uma engasgadinha. Mas tá difícil acontecer isso, viu? Nessa temporada tá bem difícil. Ainda mais agora aqui no cronometrado. Onde eu acredito que eu não dependo nada de servidor. Cara, tem um box ali também. Dá pra simplesmente... Se eu passar ali por dentro é simplesmente um caminho. Pior que agora a próxima volta não... Mas eu acho que é. É sorte que não fosse, entre aspas, um atalho, né? Porque não tem por que eu passar ali e acontecer alguma coisa. Porque não existe dano aqui no veículo, sabe? De você ter que recuperar alguma coisa nos boxes. Podia ter no futuro, né? Podia ter. Ah, você tomou dano, o seu veículo vai ficando mais lento. Vamos tomar dano. E aí você passa no box pra você... Pra você recuperar aí o seu veículo. Seria legal. Seria bem legal. E os caras são criativos, viu? Os desenvolvedores aqui são criativos. Eles já adicionaram bastante coisinha legal. Isso que tá bem no começo do jogo. Tem poucos meses que ele existe. E eles já evoluíram bastante. Quem acompanha os vídeos aqui do canal já percebeu a evolução que ele teve. E em vários aspectos. Não só gráfico, mas a questão de recursos, de gameplay. O jogo já evoluiu legal. Então, o futuro do Kart Rider Drift é promissor, viu? É promissor. O futuro a gente vê o que nos aguarda, hein? Enquanto isso, a gente vai curtindo aí o que já tem aqui. Cara, tô indo bem, hein? Nessas curvinhas ali de trás eu fui bem. Já que eu não posso falar que eu tô indo bem, que vocês sabem que daí dá ruim, né? Opa, tamo no final aqui, galera. Bora. Bora. Bora, 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 bora. E a torcidinha ali, ó. Olha o Fire do lado. Ah, moleque. Bora lá. Será que o próximo já é do Brasilzão? Não, agora é no... No Japão. Vamos lá no Japãozão aqui, então. Bora. Tem mais umas pistinhas aí. Bora ver como é que tá no Japãozão. Olha, já vemos ali aquela árvore lá de Sakura, né? Vamos embora. Japãozão aqui. Olha que bonita essas árvores rosinhas, né? Cara, aquela Sakura, né? Que fala. Legal que também tem um relevo nessas faixas branco e vermelha. Você nota que não é só uma textura. Ela tem relevo, tá? Então isso também acaba afetando um pouco aí na gameplay. Legal. Olha aqueles arcos que tem no Japão. Que eu não sei o nome correto, tá? Mas é que tem um arco ali. Passei pelo meio de um. Tem uns ali na lateral. Eita. E eu notei que você perde muita velocidade quando você vai pra grama, tá? Como deveria ser. Então muito bom. Bem calibrada a física do jogo nesse aspecto. Quando você passa ali na graminha. Então tem que evitar. Quando você passa ali, você perde muita velocidade. Mesmo com nitro, eu notei que o carro fica, sabe? Pesado. Cara, eu vou passar no... É cockpit. Não é cockpit. Aqui é... Um box, né? Passei ali, mas não acontece nada. Vocês viram, né? Corrida continua normal. É tipo um caminho mesmo. Isso ali é interessante. Porque às vezes você quiser simplesmente evitar os oponentes, né? Você pode passar por dentro. Mas eu não sei se chega a ser um atalho. Eu não sei se vai te dar vantagem de tempo. Porque, né? Parece que o trajeto meio que a distância fica mesmo. Talvez mais só pra evitar os oponentes mesmo. E às vezes é uma coisa interessante, né? Evitar os oponentes. Cara, que legal o sonzinho que deu ali. Ele tá com os sonzinhos que deu ali bem japonês mesmo, tá? Tem uns sonzinhos de fundo. Meio japonês. Tem a musiquinha meio de kart rider mesmo. Mas tem uns sonzinhos bem típicos do Japão, assim, sabe? Que a gente vê em filme. Legal, legal. Deixa eu passar de novo aqui por dentro. Olha só. Passar aqui. Legal, né? Comenta aí, galera. O que vocês estão achando, viu? E não esquece de conversar comigo e com a galera através do Discord do canal que tá na descrição, tá? Na descrição tem o Discord aí. Cola lá. A galera tá sempre lá batendo um papinho. Não é coisa só você me marcar lá. Quer conversar comigo no Discord? Vai lá no bate-papo geral e marca lá. Arroba a Marção Suza F lá. Puxa um papo comigo lá. E se você quiser ter acesso a um grupo exclusivo que tem dentro lá, a sala exclusiva dentro do Discord pra apoiadores, que é onde eu tô online o tempo inteiro conversando com a galera, é só você se tornar membro aqui no YouTube, tá? Uma das vantagens, tem várias vantagens de você ser membro, apoiador aqui do canal. Uma delas é você ir lá no Discord, conectar seu Discord com o seu YouTube. E aí você vai ter acesso a sala VIP do Discord lá do canal, pra conversar melhor comigo e tal. Então, dá uma olhada no botão Seja Membro que tem aí do lado do botão de você se inscrever no canal. Ó, gostei do mapa. Legal esse cenário aqui. Então, dá uma olhada no botão Seja Membro aí. Tem vários benefícios legais pra você que apoiar o canal assim. Bom, vamos agora aqui... Ah, agora é o Circuito do Brasil, que é a última. Ó, ficou pro final aqui, galera. Tá lá, rapaz. Ó, o World Kart Championship, Circuito do Brasil. Ô, rapaz. Será que é no Rio de Janeiro também? Tem cara de ser, né? Porque a outra é no Rio. Certo, eles usaram um pouco da estética do cenário que já tinha do Rio de Janeiro. Na verdade, tem outro nome ali, né? Não é Rio de Janeiro, é outra coisa. Mas é no Rio de Janeiro. E tá lá, verde e amarelo aqui já nas faixinhas em todo lugar. Olha o brasileiro aí. Ah, moleque. Eita, caraca, a pista do Brasil é a mais brava? Que isso? Ó, tem um negócio de carnaval ali do lado. Ficou legal, tá? Que ficou bonito, cara. Caraca. Ó, não ironicamente é a pista mais bonita. Olha que lindo o cenário de fundo. Caraca. Ô, gente, não é porque eu sou brasileiro, vou falar real aqui, mas a pista do Brasil tá mais bonita, hein? Papo reto aqui. Fala sério. Fala sério se não é a pista mais bonita. Caraca, bicho. A pista do Brasil é a mais bonita mesmo? Olha. Parece até que tem mais detalhes. Sei lá, cara. Parece que esse verde aí, que a gente tem bastante no cenário aqui, né? Bem verde e tal. Ó, agora a cidade ali de fundo. Umas construcõezinhas ali me lembrou aquelas cidades mais pro Nordeste, cara. Aquelas cidades mais grandes, sabe? Lá pro Norte, Nordeste do Brasil. Caraca, que lindo, cara. Que da hora. Ó, tem uns cortes de caminho aqui. Nossa, ali caiu um pouquinho FPS. Eu senti isso aí, hein? Aquela hora que eu entrei naquele atalho. Ó, o Kart Rider Drift ali na grama. Que legal. Só tem umas curvas bem... Cara, é também a pista mais desafiadora, eu acho, hein? Deixa eu passar aqui pelos boxes. Olha só. Que da hora, velho. E ela é uma pista das pistas longas, né? Vocês estão vendo? São duas voltas porque é uma pista longa. Cara, que da hora, velho. No Brasilzão da massa. Nossa, o Brasilzão. Olha. Que legal. Vamos que vamos, game. Eita. Eita. Tem muito relevo alto aqui, sabe? Tem muito relevo. Então, torna bem desafiador, cara. Bem desafiadora. A pista mais desafiadora. A mais bonita, mas a mais desafiadora. Caraca, bicho. Olha. O bicho pega aqui, hein? Rapaz. Brasilzão aqui não é fácil. É, velho. Isso aí é pra... Pra mostrar que nós já nascemos aqui jogando no hardcore, né? Todo brasileiro sabe bem disso. Brasileiro já aprendeu, já nasceu jogando no hard, né? Ser brasileira, já saber jogar no hard desde criança. Vamos lá. Isso aí, moleque. Vamos. Olha a curvinha. Bem feita. E agora a final. Agora vamos aqui pela pista normal. E... Malcebo do Brasil. É isso aí, moleque. Da hora. Então, é isso aí, galera. Essa é a nossa pista do Brasil. Última pista das pistas novas que a gente tinha aqui pra estar conferindo nessa temporada 2 do Cart Rider Rift. Bacana, né? Deixa eu só ver aqui agora nas licenças. É, agora a gente tem a licença L2. Ela é nova. Eu vou fazer a licença... Eu já completei essas aqui, né? Mas tem coisa nova nelas? Não, não tem. Ela tá concluída já. É, ela tá até com data ali de quando eu concluí. Agora a L3 eu vou fazer nessa temporada. A L2 eu acho que fica pra próxima, tá? Mas essa L3, aguardem que nas próximas semanas eu trago um vídeo pra vocês concluindo. Bom, galera. Essas eram as pistas novas aqui da temporada 2 do Cart Rider Rift. Comentem aqui o que você achou. E, ah, uma outra novidadezinha que o jogo trouxe também, deixa eu mostrar pra vocês, é aqui o replay, tá? Quando você joga a corrida, tem como você salvar o replay e tal. Eu não testei isso ainda, mas tem no jogo agora também o replayzinho. Bom, gostou do vídeo? Tasta o like, compartilha, comenta aí embaixo o que você achou. Qual a sua pista favorita? A minha das novas aí é a do Bostil ali, não tem nem o que falar. Beleza? Galera, abração pra vocês. Tamo junto até mais e... Fui. Tchau. 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 Tchau.